Skins de CSGO, o livre comércio entre jogadores e um plano do parlamento europeu para acabar com tudo isso. Seria o fim das skins? Esse será o assunto do vídeo de hoje, mas eu já adianto que sim, devemos nos preocupar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Gente, rapaziada, eu não vi ninguém até agora aqui no Brasil falando sobre esse assunto. E é um assunto importante, é um assunto que interessa a todos nós. E lá na Europa, a comunidade de skins está debatendo muito sobre isso. Que em um artigo de um relatório emitido pelo parlamento europeu, há uma sugestão que se interrompa transações que são realizadas de maneira ilegal dentro dos jogos. Mas o que seria uma transação ilegal? O que a Valve faz no CSGO? O que pode ser considerado algo incorreto? O que pode ser proibido? Eu vou explicar tudo para vocês, deixar tudo mastigadinho. Só peço, antes de tudo, que vocês deixem o like. O like é realmente muito importante. Eu quero mostrar aqui uma parada antes, que eu confesso que me deixou bravo. Bem bravo. Que foi esse comentário aqui do Bruninho. Pra um cara que critica tantos cheaters, ultimamente só tem feito vídeos sobre isso. O canal tá ficando chatão, Rian. Quase desinscrevi hoje. Sei lá, acho muito mais válido falar de skins ou dicas pra upar, smokes, molos, enfim. A crítica do cara sobre aquele vídeo é justa. Ele pode não gostar daquele conteúdo. Embora eu não tenha mostrado o nome do hack, divulgado, ou ao menos ter falado bem. Ainda assim, a crítica sobre o vídeo é ok. O cara pode não gostar daquele tipo de conteúdo. Mas, pô, abre o canal. Vê o que eu postei um dia antes. Dois dias antes. Vê o que eu postei na semana. Eu posto uma média aí de dois vídeos por dia. Rapaziada, vai ter vídeo que vocês vão gostar. E vai ter vídeo que vocês não vão gostar. Mas aqui eu falo de skins, dou dicas, notícias. Tudo sobre CSGO eu falo. Se você não gostou do vídeo de hoje... Vai se... Relaxa. Ontem talvez tenha um que você possa ter gostado. Amanhã terá um que você com certeza irá gostar. Mas, pô, são 60 vídeos. Não vou agradar todo mundo em 100% dos vídeos postados. Mas, se você prefere esse tipo de vídeo que eu tô postando aqui agora, informativo, falando sobre skins, então, por favor, me apoie. Deixa o like. É realmente muito importante pra mim. E divulga pros amigos. Até agora ninguém falou sobre o assunto. Recentemente, a comunidade gamer ficou preocupada com o relatório emitido pelo parlamento europeu sobre a monetização em games. Algumas pessoas começaram a analisar esse relatório e começaram a se perguntar como ele ameaçaria o mundo das skins dos jogos, incluindo as skins de CSGO. Essa imagem que vocês estão vendo agora estava rodando pela internet e preocupou muita gente. A imagem, na teoria, foi retirada de uma parte do relatório original. Esse relatório, aparentemente, pede o fim das práticas ditas que permitem que qualquer pessoa troque, venda ou aposte dentro do jogo ou em sites de terceiros. Isso acabou preocupando algumas pessoas da comunidade de CSGO, visto que o número de sites de apostas ou lootboxes é um mercado muito grande no cenário de CS. E outros jogos também. Mas no CS, principalmente, é muito forte, assim, mundialmente falando. Porém, indo atrás do relatório em si, do documento original, eu descobri que esse texto não está no relatório. O que foi noticiado é, em partes, sensacionalista. O jornalista, que decidiu publicar isso, decidiu alterar o sentido de algumas palavras para chamar atenção e assustar um pouco mais a comunidade. Na sessão 25 do relatório original, debatido no parlamento europeu, nada é citado a respeito de interromper sites de terceiros, seja ele de apostas ou lootboxes. A sugestão dada é que se interrompa transações que são realizadas de forma ilegais dentro dos jogos. Contudo, isso não se aplica ao comércio de skins, visto que a própria Valve estimula o livre comércio através de seu mercado. E isso não é de hoje. Isso já é de muito, muito tempo. Mesmo assim, rapaziada, embora o que o jornalista publicou seja sensacionalista, ainda é preocupante. Afinal, a Valve é obrigada a se moldar de acordo com a lei de algum país, caso ela deseje continuar funcionando lá. Isso já aconteceu algumas vezes na história do CSGO. A mais recente, por exemplo, aconteceu na França, onde lá lootbox é proibido. Aposta é totalmente diferente de lootbox. Lootbox é você pagar uma quantia por uma caixa, onde você sabe os itens que poderão vir naquela caixa, mesmo que alguns itens tenham valor inferior a quantia que você precisou gastar para abrir aquela caixa. Isso é permitido em praticamente todos os países, porém, na França foi proibido. E a Valve foi obrigada a colocar o sistema X-Ray para que toda a caixa fosse escaneada antes de ser aberta na França. Resumindo, o Macron chegou pro Gabe e falou assim... Gabe, pra quem não sabe, é o dono da Valve e Macron, presidente da França. Ah, vai, é mesmo? Quando qualquer um abriu uma caixa no país... Mano, eu não sei, galera, mas enfim. O que o Macron disse é que no país dele, quando alguém abriu uma caixa, a pessoa precisa saber exatamente o item que virá. O Gabe foi lá e colocou um sistema onde o francês escaneia a caixa, vê o item que será dropado, e só após ele pode decidir em resgatar ou não aquele item. Ah, cachorro, mas aí é muito fácil. O cara compra 100 caixas, escaneia 100 e só abre aquela que vira a faca ou algum item de seu interesse. Não, o Gabe também não é burro. Incompetente! Na França, quando você escaneia alguma caixa e o item que será dropado é revelado, você só pode escanear outra caixa caso você resgate aquele item que já escaneou. Ou seja, se você escaneou uma caixa, você só pode escanear outra se você resgatar, ou seja, gastar dinheiro para abrir aquela caixa que o X-Ray já revelou a skin. E eu estou falando disso para mostrar que a Valve busca brechas na lei e se reorganiza de maneira inteligente para encontrar soluções que resolvam problemas causados pela aplicação de novas leis. Isso porque a Valve, de maneira nenhuma, quer acabar com o comércio de skins. Esse sistema já existe há muito tempo, não só no CSGO, como no Dota, por exemplo, que também é da Valve, e não há porquê a Valve acabar com isso. Óbvio, o livre comércio entre pessoas também tem seu lado ruim. Dentro do mercado de skins, estamos falando dos scammers. Mesmo assim, a Valve faz de tudo para aplicar e disponibilizar diversos sistemas de segurança para os players. Mas é aquilo, rapaziada, o risco de se investir em skins é esse, é um produto que não é descentralizado. Se do dia para a noite, a Valve decide mudar qualquer coisa, que faça sua skin, que hoje vale mil reais, valer cinco, você não pode falar nada, você não tem para que reclamar. Eu disse para você, calar a sua boca! E sim, leis podem obrigar a Valve a fazer isso. Porém, eu acho que isso não irá acontecer. Pelo menos, não a curto prazo. Afinal, esse artigo que encontramos no relatório do Parlamento Europeu ainda não é uma lei. Pode vir a se tornar? Sim, mas isso não acontece do dia para a noite. Leva um tempo. Até porque há outras prioridades, né? Pô, joguinho. Eu sei que lá tem um monte de velho que não conhece esse mundo e não sabe nem o que está falando. É importante lembrar que a Valve é uma empresa multibilionária. Então vamos pensar no tanto de imposto ou no quanto de dinheiro ela dá para o Estado lá na Europa. Será que de alguma maneira valeria a pena eles interferirem tanto nesse mercado que é um dos que mais movimenta dinheiro no mundo todo? Isso não sei o que estou falando. Está aqui no site da Forbes. 2022 Promissor. O mercado de games ultrapassará 200 bilhões até 2023. Mas aí, qual a sua opinião sobre o assunto? Comenta aí. Eu estou aqui para informar e dar a minha opinião. Logo, a minha missão nesse vídeo hoje está cumprida. E é isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, aqui no canal Cachão 337, todos os dias nos vídeos novos. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Henrique eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON